Gente, começando mais um vídeo de Bloodstained Nidia apresentado por mim, Eliscunho. Sejam muito bem-vindos, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Chafão. Ah, parece que não mora, mora, né? Droga, que vacilo, mano! Que vacilo, mano! Eu não conheço os ataques deles de hoje. Ah, não acredito, meu Deus. Que delicadeza, mano. Vamos lá. Vamos lá. Você vê, Máximo. Um balde. Ah, não vi o item. O item. Que aumenta consideravelmente o ataque. Que aumenta consideravelmente o ataque. Diminuir a sorte, né? Que a gente precisa pra conseguir os fragmentos. Então não vale a pena. De minha sorte, também. De minha sorte, também. Que não pode usar. De minha sorte, não vai ser um balde. Um balde. Um balde... Um balde. Bastante. Um balde. Um balde. Um balde. Um balde. Um balde. Eu tenho tendência, eu tenho problemas aqui. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. 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 Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Um abraço. Um beijo as damas, fiquem com Deus, se inscreva no canal se você não está inscrito, siga-me no Twitter e até o próximo vídeo.